Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje vamos fazer gesso caseiro transparente. Vocês estão vendo ele assim bem branquinho, mas quando você passar na superfície que secar, fica totalmente transparente. Sem falar pessoal que o papel que você passar esse gesso fica desse jeito, olha, uma borrachinha totalmente impermeabilizado. Esse eu passei só de um lado, desse lado eu não passei. Ficou totalmente gostoso de pegar porque fica uma borrachinha bem macia mesmo. Você pode enrolar, pode derramar água em cima que não vai passar de jeito nenhum. Se você gostar da minha dica, pessoal, eu peço que você curta e compartilhe o vídeo, tá? Que dessa maneira eu trago mais ideias caseiras assim rapidamente. Olha só, estou derramando água e não passou de jeito nenhum. Melhor seria que se eu tivesse feito dos dois lados, aí eu poderia mergulhar na água e mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer isso no próximo vídeo com tecido e trago para mostrar para vocês também, tá bom? Vamos precisar de um pote que tenha tampa, porque você vai guardar o que sobrar. Água morna, tá gente? Não pode ser fria, tem que ser morna. Cola branca, tá? Vamos precisar também de banho seco para roedores. Água morna e cola. Vamos derramar aí uma quantidade de água para dissolver essa cola, tá gente? Não deixa a cola muito líquida, não. Deixa ela mais grossinha. Só dá uma dissolvida na água morna mesmo. Mistura bem até ela dissolver. Essa cola aqui da UD UD 3, que é da Dry Leves, além de atóxica e lavável, ela é muito resistente. Para você comprar é no site, tá? Escuta o véio. Mas se você não quiser usar essa cola, pode usar a cola branca que você tiver em casa. Agora nós vamos acrescentar o banho seco para animais, tá? Você vai acrescentando aos poucos uma quantidade que fica uma misturinha parecendo o mesmo gesso quando a gente faz, tá bom? Bem homogêneo, tá? Eu vou acrescentando aos poucos e vou misturando mistura bem até dissolver, tá pessoal? Como é uma areinha, você vai ter que misturar bem até dissolver. Se possível até coar, você precisa coar numa peneirinha. Depois é só você aplicar nos papéis que você quiser transformar aí no papel impermeabilizado, emborrachado, tá? Geralmente, quem trabalha com Scrapebook fazem isso sempre. Os americanos usam demais o gesso transparente, tá? Eu vou pegar uma folha dessas para dar um exemplo para você. Agora, para você passar o seu gesso transparente, você vai precisar de um pincel macio. Toda vez que você for usar o seu gesso transparente, você mistura bem, hein, gente? Mistura bem, tá? E passa na superfície. Passa uma demão, deixa secar bem, pode colocar no sol, não tem problemas. Eu coloquei o meu no sol, aí passa mais uma demão e depois outra. São três demãos para dar certinho, tá pessoal? E não tenha medo, porque vai ficar totalmente transparente. Posso fazer isso em garrafas pintadas ou mais? Pode sim, mas é mais indicado para papel, tá? Tanto é que eu vou testar em tecido para ver se dá certo, como eu falei para vocês. Pessoal, vou deixar secar. Vejam só, em poucos instantes eu coloquei no sol, já secou. Passe do outro lado também dos seus papéis, deixe tudo bem emborrachadinho, tá impermeável. Fica com pouco brilho, se você quiser um brilho, você passa um verniz por cima, tá bom? Ou uma resina. Eu quero deixar assim mesmo para mostrar para vocês. O que sobrar, você guarda e usa quando quiser. Vamos jogar água para a gente testar, tá bom? Vejam só, a água não ultrapassa de jeito nenhum o papel. E olha que eu só passei de um lado e passei só uma de mão, pessoal. Tem que passar três, tá? Uma só já resolveu. Guarda com a tampinha, onde você quiser, não precisa colocar em geladeira e nada, tá? E usa quando você quiser. Se você gostou da minha dica, curte, comenta e compartilha para que eu traga várias outras ideias caseiras assim, tá bom? Então, meus amores, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.